Primeira, sobe e sobe e abre o braço. E grand plié, bem bonitas. Isso, mão de bailarina e vai suplés. E três e quatro subiu. E um, cambré, bem bonitas. Voltou, degage, circunda e demi-plié, barriga para dentro e bem suave, elevé e grand plié. E vamos, acompanha o bracinho. E sobe bem o corpo, barriga para dentro e vamos para frente. E acompanha a cabecinha, braço de bailarina. E vamos à frente. E foi, e voltou o braço lá em cima. E vai cambré, voltou, voltou. E grand plié. Subiu, elevé, abriu. E grand plié. Um, e dois, tarai, isso. Cabeça de bailarina. Abriu e fechou. Muito bem, por hoje é só. Meninas, vocês estão verdes ainda. Precisam trabalhar muito mais. Até o espetáculo, temos que estar no ponto. Para isso, não podem mais faltar aulas. É o que eu canso de falar para a Gisele. Pois é, não é fácil. Eu sei, exige sacrifícios. Mas vocês não querem ser bailarina? Quem é? Gisele, ela está falando com você, filha. Quando, filha? Ela está perguntando se você não quer ser bailarina. Responde, filha. Diz que sim, que você quer. Mas, mãe... Responde, Gisele. Eu quero ser bailarina. Pois então, minha querida. Você tem que se dedicar. Ai, meu Deus, ela é uma empurra impressionante. Ela não anda. Nunca vi tanta preguiça. O tempo era completamente diferente. A gente respirava, dança. Ficava sonhando chegar o dia do curso para correr para o balé e dançar. Dançar o dia inteiro se deixasse. Mas é que hoje em dia as crianças estão muito acomodadas. Pois é, mas não pode, né? Bom, por hoje é só. Muito obrigada. Quero muito mais empenho amanhã na aula. Beijo. Você quer falar comigo? Ai, eu quero, Elisa. Por favor, eu queria te pedir que você puxasse mais para ela. Gisele, ela está com uma preguiça que eu não sei mais o que fazer. Talvez não seja tão produtivo você fazer tanta pressão. E se eu não fizer pressão, ela simplesmente não sai da cama. Eu tenho filhos, eu sei que a gente tem que dar em cima, mas existem atividades que precisam atrair naturalmente os jovens, as crianças. Senão eles não produzem. Por exemplo, música e dança. Se não gostar, não adianta insistir. Ah, desculpa, Elisa, mas eu não penso assim. Eu acho que tem que forçar, tem que obrigar, tem que exigir, tem que levar força se for preciso. Senão eles não aprendem nada. Eu sou professora há mais de 20 anos. Nunca consegui que a minha filha se interessasse pela dança. Sabe o que ela me dizia? Ah, mãe, isso não é minha praia. Ah, me desculpe, Elisa, mas se falar isso pra mim, isso não funciona, porque eu respondo na lata. Não é a sua praia, mas é a minha. Enquanto for criança, vai gostar do que eu disser que gosta. Ah, pronto. Ah, não, não, não. Elisa, eu sou pela democracia, mas com filho, ditadura resolve muito melhor os problemas. Você não está fazendo direito, não está aproveitando os atos. Não precisava ter chamado minha assessora na frente de todo mundo. Você estava completamente distraída, meu amor. Eu já disse mil vezes pra você que eu não gosto de baleta. Gosta sim, você pensa que não gosta, mas você gosta. Um dia você vai ter a revelação. Um dia você vai acordar e vai ver que não existe nada de mais maravilhoso do que o balé clássico. Ai, filha, senta aqui, vai. Ai, meu amor, não é possível que você não queira dançar no municipal? O teatro cheio, você no palco, todo mundo aplaudindo. Você já viu essa cena tantas vezes, as pessoas se levantam, aplaudem de pé. Mas mãe, não é senhora graça. Mas não é pra achar graça, filha. É pra chorar de emoção, de felicidade. E tem as viagens, você pode dançar em qualquer palco do mundo. Ai, filha. Não existe vida mais maravilhosa que de uma bailarina, de uma artista. Então por que eu não posso ser atriz? Atriz também não é uma artista? Não, atriz não. A dança é a maior de todas as artes. O papai disse que é a música. O papai é arquiteto, não entende nada de arte. Não entende nada de arte.